Solidariedade, o deputado Eli, pode. Presidente, nós orientamos sim, eu quero agradecer ao relator que acatou parte de uma emenda, minha emenda de 18, mas lamentar o não acatamento da parte principal que trata das instituições financópicas, religiosas, que podem ser prejudicadas por este projeto. Apenas parte da parte bem da minha emenda, inclusive conversei com a deputada Soraya, que também tem demanda similar, de tal maneira, senhor presidente, que eu acho que não há mais o que se fazer, mas eu queria aproveitar esse recado para o relator aquecer, pelo menos no seu relatório, a minha visão da emenda de número 8. Ela é extremamente importante porque protege, cristaliza, deixa claro a proteção das instituições filantrópicas, religiosas e similares que estão fazendo um brilhante trabalho nesse tempo de pandemia, que o relator aquecesse isso, presidente, mas a orientação é sim, obrigado. Obrigado.